Música Olá, boa noite. Veja agora os destaques do Brasil TV desta segunda-feira, dia 4 de janeiro. A chuva causa estragos em várias cidades mineiras. Já são sete mortes no estado desde o início do período chuvoso. Um homem morre baleado na zona oeste do Rio. A PM disse que ele ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e bandidos. O governo federal proibiu a exportação de agulhas e seringas depois do fracasso do primeiro leilão para a compra desses equipamentos. E ainda, as clínicas particulares começam as negociações para a compra de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Agora, no Brasil TV. Música Um temporal causou destruição em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas. A cidade, que foi atingida por uma tempestade no primeiro dia do ano, sofreu novamente os efeitos da chuva forte nesta madrugada. A dona Conceição nem dormiu por causa da forte chuva que atingiu a cidade. Música